Música Escrevi teu nome na copa de meu chapéu Minha tua é bonita, vem logo dançar o creu Escrevi teu nome na copa de meu chapéu Menina tua é bonita, vem logo dançar o creu Creu, 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 creu Música Minha tua é bonita, sei o nome do meu Música Que é bonita, você tem lá no creu Escrevi teu nome na copa de meu chapéu Música Eu tenho medo do passo carapirá Fui aí, foi eu que já fiz Porque tem bucho do cocô, né Eu não, eu já fiz do pássaro Do pássaro O bicho que eu tenho medo do passo carapirá Fui passear na praia No meio das passaradas Mas só é bonito Quando a maré vazar Eu fui passear na praia No meio das passaradas Mas só é bonito Quando a maré vazar Né, começa a chegar os pássaros, né mano Canta, canta, maçarico Maçarico e guará O bicho que eu tenho medo do passo carapirá Né, não tá certo? Porque quando a maré vazar Tudo bicho vai pra ele Mariscara, mano E essa outra de toda Não, eu sei do fio dela Olha essa parada É, com a gira, com a gira Como é, mano É, com a gira Com a gira É, com a gira É, com a gira do moleque Caramba, essa parada É, com a gira Como é, com a gira Dançando meu carimbô Em cima da rebanceira Bora que ela cai Lá pra cima Isso é muito joado A gente pôs caramba da sala E foi caindo pra baixo Olha essa parada Olha essa parada, meu primo Você é marinha que se acha Não parece butter Olha essa parada Olha essa parada Olha essa parada Você vai dar se importuna Sinavada Olha essa parada, meu primo! 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 Lead in the side, meu primo! Olha essa parada, meu primo! Olha essa parada, meu primo! Olha essa parada, meu primo! 3, 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 2, 1 É bom! Pega pra cá da pessoa! Ah, cara! Faz o caso do laço, eu não creio! Caramba! Olha essa parada! Olha essa parada, meu filho! Olha essa parada! Olha essa parada!